Olá, o esporte que virou febre em Santa Catarina gera oportunidades para crianças e adolescentes. Hoje vamos conhecer o trabalho do Instituto Smash Brasil, que tem como base uma história inspiradora de paixão ao esporte e amor às pessoas. O Ponto.org está começando. O projeto acontece todos os sábados pela manhã, das 8 às 11 horas, na Arena do Guto, em São José. Crianças de 12 a 16 anos, alunos de escolas públicas, passam a manhã interagindo e praticando um dos esportes que mais cresce em número de adeptos em Santa Catarina. Dereck é um dos mais empolgados. Aqui foi a primeira vez que ele teve contato com o Bit Tênis. Eu achei que era um tênis de quadra normal. Depois que ele foi lá na minha sala, na escola, começaram a falar, mostraram a raquete, a bolinha para nós. Comecei a seguir eles no Instagram. Foi me ensacar assim, eu só batia na rede. Daí eu fui lá, vi que eu não estava conseguindo e pedi ajuda para o Arthur. E agora ele me ensinou e agora estou conseguindo bem. Quem escreveu e idealizou o projeto foi o Fábio de Andrade Júnior, que praticava o esporte e queria ser profissional do Bit Tênis. Além do amor pelo esporte, ele também gostava de ajudar as pessoas. Depois que ele faleceu, familiares e amigos transformaram o projeto em realidade. A Luciane é mãe do Fábio, acompanhou de perto esse começo. Luciane, como é que foi? O meu filho, ele sempre foi um amante do esporte, todos os esportes. Desde surf, moto, pedaladas. E em 2017 ele descobriu o Bit Tênis. Em 2018 o Júnior desencadeou uma doença, uma ansiedade muito grande. Então ele passou a ser momentos muito desafiadores para ele. Ele começou a treinar, era onde ele vinha aqui, ele realmente extravasava todas as energias dele. Fez muito mais amigos, ele sempre foi uma pessoa de muitos amigos, uma pessoa super de família. E o Bit Tênis é isso, o Bit Tênis é família. E em 2018 até 2019 treinou com os campeões aí do mundo. Então no dia 9 de maio de 2020 ele faleceu. E para a família, para os amigos, foi algo assim muito impactante. E naquela mesma semana, a minha filha mexendo no computador dela, ela descobriu esse projeto, onde ele deixou até o nome, que é o ISB, Instituto Smash Brasil, que era um sonho que o Júnior tinha de transformar, impactar vidas, principalmente de crianças. Ele adorava crianças e todos nós, tanto a família como os amigos, se apegaram nesse projeto. Foi desenvolvido e no dia 9 de março, no dia do aniversário dele de 2022, nós recebemos a última assinatura para que realmente esse projeto pudesse entrar em ação. Então eu digo assim, aconteceu, hoje ele vive aí no coração de todas essas crianças, de todos os amigos, de todos os familiares. Para mim como mãe é um orgulho muito grande ter recebido esse presente do meu filho e poder levar a vida dele transformando outras pessoas, outros jovens, outras crianças. É um grande legado que ele deixou, assim, né? É, eu muitas vezes me pergunto, né, qual é o jovem de 22 anos que deixa um projeto pronto, desenvolvido, missão, visão, valores e que acontece, que é o que vocês estão presenciando hoje aqui na Arena do Guto? Você falou da questão da família, né? A gente vê o seu marido, a Gabriela, o Arthur, seus filhos. O Beach Tênis proporciona muito isso. A gente pode dizer que é um esporte muito saudável, né, Lu? Sim, é muito saudável e eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus sabia que a gente precisaria de algo muito grande, muito impactante para transformar a nossa vida e a gente ressignificar esse acontecimento. Porque para uma família se desligar de alguém tão querido como um filho, não é fácil, é muito desafiador. Então, todos nós nos apegamos a esse projeto e muitas outras coisas que ele deixou e fez com que a gente conseguisse superar um pouquinho e manter ele vivo aqui com tantas outras pessoas que a gente está conseguindo transformar, sim. Falar um pouquinho dessa troca que existe, né, entre vocês, as crianças. Não é só o esporte, tem as oficinas, tem muito aprendizado aqui. Sim, sim, tem. Nós temos uma equipe muito boa. Nós temos desde fisioterapeuta, desde advogados, desde dentista, assistente social, educadora física, nutricionista. Nós temos, entre esses que são todos voluntários, nós temos muitas outras pessoas que nos apoiam também para que esse projeto aconteça com qualidade e para que essas crianças consigam levar para casa todo esse aprendizado. E, assim, se elas são transformadas, automaticamente a família toda acaba sendo transformada em casa. Pensando a longo prazo, o que vocês vislumbram aí no futuro para o Instituto? A longo prazo, a gente tem várias visualizações positivas, né? A gente acredita que nós vamos ter muito mais ainda apoiadores, porque a gente depende também do apoio da sociedade, né, acreditar nisso que está acontecendo. Por isso, somos até muito gratos a vocês estarem aqui, para que as pessoas realmente tenham mais confiança, credibilidade nesse projeto que realmente lhe está acontecendo. É muito importante, né, inclusive para o meu marido, que era o... Ele fazia dupla com o Júnior, né? E também eu digo que Deus traz, Deus nunca nos deixa só. Tem o Arthur, que ficou apaixonado também pelo esporte, hoje os dois fazem duplas. Então, sempre que eu posso estar presente, é o maior orgulho vê-los jogando junto. A dupla Arthur e Fábio é boa mesmo. Olhando estes lances, dá para ver que filho e pai se entendem muito bem na quadra. É muito gratificante, é um projeto deixado pelo Júnior, que vem transformando a vida das crianças e vem transformando, inclusive, a nossa. Você começa a participar junto com essas crianças, começa a conviver com a vida deles. E... bem bacana, porque eu escutei um outro dia de uma pessoa, que eu perdi umas 24. Então, muito legal. Arthur e Gabriela, os irmãos de Fábio, também participam ativamente do Instituto Smash Brasil. Eu participo das oficinas, ajudo lá, na organização das coisas, alimentação, em tudo que precisar eu estou aqui para ajudar. Eu vim aqui com o pai, com o meu irmão, a gente... Aqui era apenas um galpão, né? E ficava ali brincando, tipo, não tinha ninguém brincar, brincava com a parede. Aí, depois de um tempo, eu comecei, eu gostei, 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 eu queria treinar, treinar. E eu pedi para o pai para eu fazer uma aulinha. Aí eu comecei a fazer a aula, daí nisso eu me empolguei mais, ainda deu para ir, não, então o pai vai treinar, não sei o quê. E assim eu sigo, né? Aqui, todo sábado, é assim. Entre um treino e outro, também há uma pausa para o lanche. Ele está muito bom, o tempero dele, bem temperado, a massa dele bem crocante. O esporte é uma mistura de tênis e voleibol, com alguns ajustes, para tornar o jogo mais interessante. Surgiu na Itália e se espalhou para outras regiões do mundo todo. As raquetes utilizadas no beach tênis não possuem cordas. E a mais cara pode custar até 5 mil reais. A falta de mar e de sol não impede a prática do esporte. As quadras cobertas também se popularizaram. A sensação de pés na areia é a mesma e a diversão e o aprendizado são garantidos. Melhorou a minha vida, eu comecei a fazer esporte, correr, foi muito legal. Eles me acolheram, fizeram aprender e algum dia eu vou chegar muito alto e vou conseguir ser um dos melhores. O que eu gosto mais é ficar mexendo com a raquete, com a bolinha ali, fazendo ela ficar na raquete e ficar assim. Que daí a gente se sente empolgado e daí a gente começa a jogar e daí desperta um pouco de competitividade. E através desse projeto essas crianças são as primeiras a ter essa oportunidade. Essas crianças estão bem empenhadas. Todo final de semana estão aqui, sábado, sol, chuva, estão todos aqui. E essa oportunidade que elas estão tendo são poucas que têm. Elas estão aproveitando muito bem. Além de ter esse contato pé no chão, pé na areia, raquete, bolinha, você está gastando suas energias, você tem um ciclo de amizade, de companheirismo muito grande. Tanto que nas competições não tem árbitro, você mesmo marca o seu ponto. E não existe guerra de foi fora, foi dentro. A pessoa falou, está falado. Não tem uma pessoa para delimitar aquilo ali. Na equipe do Instituto tem uma fisioterapeuta que auxilia na performance dos participantes. Samara está cursando faculdade e aproveita para ter vivência da profissão. Para mim é uma parte muito importante, porque além de ser da família, de ter um projeto que foi idealizado pelo Júnior e que comoveu todo mundo. E para mim, como fisioterapeuta, como uma futura profissional, ter essa vivência hoje me dá um norte. Porque na faculdade a gente tem de tudo um pouco. E até então eu não sabia o que eu queria. E agora eu acho que eu já estou me encontrando. Para mim está sendo maravilhoso. Tipo, vendo as crianças, podendo aprender com elas e não só vice-versa, né? Que a gente aprende demais com eles. Todo atleta precisa ter um fisioterapeuta, um educador físico. Toda a estrutura para conseguir ser um ótimo atleta. Enquanto uma turma joga, outra turma participa desta oficina cultural. A oficina cultural, ela tem esse propósito de ser um momento mais reflexivo para eles, mais em roda de conversa, mais em dinâmicas. Então, toda semana a gente traz um tema diferente, né? Um tema que às vezes eles apresentam como demanda, né? Um tema que às vezes a equipe propõe, os familiares, a escola. Então, a gente sempre faz esse contato, né? Escola, os familiares. Eu que estou sempre presente nisso, com os voluntários e também diretamente com eles. Então, a gente traz o tema de boas-vindas para iniciar, o tema de acolhimento, o tema de pacto de convivência, até para o nosso espaço que a gente tem aqui. Valores humanos, autoestima, né? Então, eles sempre acabam contribuindo muito com a gente em roda, né? Às vezes tu tem esse objetivo e eles acabam contribuindo. São diversos temas que a gente tenta ampliar o conhecimento deles para que eles tenham essa dimensão dessa diversidade cultural. Então, está sendo bem legal essa troca que a gente está fazendo, assim, né? E esse contato, esse trabalho em rede, né? Que a gente não consegue identificar tudo sozinho. Então, às vezes eu acabo recorrendo à família, à escola e a gente acaba tendo essa troca. E a gente está tendo muito resultado com isso. Hoje conhecemos uma iniciativa deixada como um legado. Uma história que emociona e materializa o amor de uma família e de amigos para manter viva a memória de Fábio. Para manter vivos os benefícios que o esporte traz. Tantas oportunidades para meninos e meninas que dificilmente teriam acesso ao jogo. Gostei muito do esporte e quero crescer mais e mais, cada vez mais. E mais conhecido pelo beat tênis. Então, não é só o beat tênis que a gente aprende, a gente também tem a cultura que é muito legal, que a gente conversa. Hoje minha autoestima está melhor, muito melhor do que antigamente. E o Instituto está só começando. Ainda tem muitas conquistas e sacadas pela frente. Nós ainda somos novinhos, a gente está iniciando bem com os pés no chão, mas acreditamos que muitas vidas serão transformadas e impactadas com esse projeto. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.